Acho que eu tava numa maré de derrota pra Big aí, acho que de anos já, vixi, 7, 8, 9, 10, sei lá, tava difícil ganhar dos caras. E além disso, acho que eu consegui jogar bem melhor hoje também, do que vinha jogando nos outros mapas, então tô bem satisfeito, jogamos muito bem hoje. Essa Dust2 você jogou bem pra caramba, e tava conversando com o Cid mais cedo, era importante essa vitória aí, do jeito que foi, pra entrar no campeonato de vez, porque ontem você tava reclamando de desempenho, mesmo ganhando. É, a gente teve duas vitórias ali, a da Imperial nem tanto, porque a da Imperial era Anubis, né, e a Anubis quando você cai do lado TR, o jogo pode estar 10-4, pode estar 10-5, você tem como virar um jogo da Anubis com tranquilidade. Mas o jogo da Audi Card, a gente nasceu de novo ali, foi uma segunda vida mesmo, então a gente, pelos começos de jogos muito difíceis, a gente sabia que tava ficando mais difícil que poderiam ser as partidas, né. O pessoal comenta muito na internet sobre os mapas e tal, mas hoje, por exemplo, foi Nucky, um mapa super forte nosso e mesma história, né, a gente teve duas chances de controlar o jogo economicamente, não vencemos o ponto 3 e o ponto 5 que davam ali um bom start pra gente, aí o jogo fica difícil também, então não é só sobre os mapas, né, é muito sobre como a partida se enrola, e isso mudou muito nos últimos dois mapas, né, foi Pistol, convertendo o round, quebrando o caminho dos caras, aí é outro jogo. É, se fosse o MD1 hoje, Nucky ia ter tomado um spank e não ia entender nada. Os outros dois mapas a gente ganhou bem, né, ganhou convencendo. Fica o raciocínio, né, galera? Você já pensou só o MD1? Fúria, lixo, não jogam nada, né? Fica o raciocínio. Eu vou pensar agora, tem que respeitar, joga muito. Professor, ontem você reclamou pra mim, pô, tô jogando, mudou, ou não mudou nada, tem dia que é assim mesmo. Jogou muito hoje, né, o que aconteceu pra informar assim nessa Dash 2? Cara, jogamos bastante Anubis e Vertigo, são mapas um pouco mais difíceis pro Alp, não vou negar, né, é muito mais gostoso jogar uma Nucky, Dash 2, Mirage, pô, de Alp é muito mais gostoso e tem muito mais impacto, e são mapas que eu tenho buscado melhorar meu impacto com o Alp, assim, Anubis é o que eu tô trabalhando também, mas não consegui, consegui um round ou outro, assim, mas nada como apareceu agora nessa série, por exemplo, e as ideias que a gente tinha pro nosso CT na Vertigo, era como se a gente tivesse só com uma parte de como os jogos poderiam ser, e bem treinada. Então a gente tava treinando de um jeito, jogando, que tava dando muito certo, a gente acreditando nessa filosofia de jogo, e, pô, você pega os nossos treinos, a gente tá confiante na Vertigo, a gente tá fazendo funcionar, parece que a gente entende o que a gente tá fazendo, e aí chegou nos campeonatos de Vertigo, o jogo que foi apresentado pelos caras em alguns momentos, meio que tava indo em contramão, o que a gente pensava que era bom fazer, então a gente tava meio que, filosoficamente, pensando sobre como jogar estrategicamente, tava errado, então foi um aprendizado essas Vertigos, né, então a gente acabou ganhando mais conceitos da Vertigo ali, que estavam faltantes na nossa ideia de jogo, e isso fez a partir das cenas difíceis, né, e aí eu tive, dentro de todo esse rolê, uma performance muito ruim no primeiro mapa, principalmente, a gente teve três chances em armadas, assim, dois armadas e um forçado, eu participei negativamente dos três, entendeu, então, tipo, não tava somando muito, mas tem a ver um pouco com o que tá por trás do que eu tava fazendo, o que eu tava pensando, entendeu, e aí pro jogo de hoje, eu realmente me preparei um pouco mais assertivamente, assim, em relação aos três mapas que vão ser jogados hoje, tava super preparado pros três mapas, ontem a gente teve uma preparação muito boa, a gente olhou os treinos que a gente vinha treinando nas últimas semanas, anotou as melhores estratégias, ideias que a gente tem, analisou com o que o adversário vem jogando, então, a gente fez um cruzamento ali, muito bem feito, e isso, particularmente, me ajuda a jogar, então, soma isso com o começo de jogo melhor, mapas que são mais fáceis de jogar pra WP, e a confiança vai buildando, né, então, acho que mesmo na NUC perdendo, eu ainda fiz um bom jogo, eu senti assim que eu tava tendo alguns trades legais, faltaram algumas coisas, como chamar amigo pra trade, alguns momentos assim e tal, mas, no geral, eu joguei bem a série toda, então, eu fiquei feliz, mas parabéns pro time, né, porque se a gente conseguiu chegar na 2-1, apresentando aí um nível de jogo que não é o nosso maior, significa que o time é muito forte, de qualquer maneira, né, e hoje, nos últimos dois mapas, a gente jogou o nosso melhor CS. É, eu ia falar sobre isso, porque, geralmente, a fúria sobra no RMR, e aí, normalmente, o mesmo nível mais elevado, você encontra dificuldade, vocês encontraram muita dificuldade no RMR, e, querendo ou não, classificaram com, poderiam perder até mais um jogo pra tentar classificação, e já classificaram pra próxima fase, então, tá numa crescência, né? Não, sem dúvida, o time vem subindo muito, vem crescendo muito, cada partida que passa, a gente tá melhorando, esse campeonato, em particular, pelos começos difíceis, ficou a impressão que a gente tá meio balançando, assim, na performance, mas, acho que essa vitória de hoje vai ajudar a gente a continuar com, com essa boa pegada pros próximos games, né, e agora a competição vai subir mais de nível ainda, né, vão sobrar os oito melhoras dessa fase aqui, mais os oito lá, que são os, os picas da galáxia, né, os caras que já passam direto e tal, então, é isso aí, acho que a gente pegou uma vaga agora também, pra RMR Norte América, né? Eu acredito que eu vou ter virado Lunds ou não. E a vira Lunds agora, não vira? É, pega a vaga, pega a vaga, mas não vira, né? Não, é playoff, é playoff. Mas é uma vaga a mais, né? Essa vaga, mas não garante a vaga de Lunds, né? Não, é só playoff. É, só se passar pro top 8. Então, o próximo objetivo é isso aí, tentar buscar o top 8, jogar no playoff, e aí continuar a partir dali. Acho que a gente tá com um time que, se as coisas estiverem acontecendo como a gente espera, se a gente conseguir se preparar bem, e a gente conseguir performar no dia, a gente tem como bater os cabeças grandes, sabe? Então, a gente sente que tá nesse momento. Mas o SESC tá muito desequilibrado, né? E um tempo atrás, se você tinha condições de estar jogando com os grandes, você normalmente não tinha tanta dificuldade com todo o respeito, né? Com times como Wildcard, assim, que são times que estão tentando subir, você normalmente conseguir estompar os caras de facilidade. E o SESC, do jeito que ele tá hoje, não tá mais esse desequilíbrio. Tá difícil, velho. É tipo, esse negócio de, ó, os caras são bons, nunca vão perder pros ruins. Meu amigo, esses caras que jogam aí, esses na Vija, dois e tal, só não perde mais pra esses caras porque não joga. Se jogasse mais, perdia também. Essa é a grande verdade, porque pega uma 3D Max aí, por exemplo, uma Passion Way. Passion Way tem 300 mapas no ano, pô. E os caras nunca jogam com G2, ninguém tá jogando com só qualificatório. Chega a jogar aí, bateu 3, entendeu? O SESC tá muito pegado. É isso, Faleizão. Eu quero perguntar. Opa, pergunta aí. Porque toda vez que você vai jogar contra a Big, parece lá a notícia, falem nunca ganha da Big. Como é que foi? Já acordou, falou, hoje eu vou ganhar da Big. Como é que é esse ritual contra a Big? Já acorda e tem um inimigo da cabeça que tá pensando, caralho, Big de novo, né? Inevitavelmente, quando tem coisas que vão acontecendo assim, tem aquela dúvida na sua cabeça, caralho, os caras de novo, né? Preciso ganhar dos caras dessa vez, né? Mas até no meu discurso ali, em rodinha com o time, eu falei, porra, galera, vamos aí que vamos arrancar essa... O KS até brincou, né? Vamos arrancar essa zebra do Fale, pelo amor de Deus. E Nucky, né? Nucky já foi totalmente dos caras, já saiu da partida falando, não é possível, pô. O que que acontece? E aí você vê como são as coisas, né? Na sequência já foi totalmente outra história, né? Mas acontece, pô. Teve uma época também que eu ganhava muito do Kergan, quando a gente tava na SK, e, pô, tava 7, 8, 9, 0 pra mim também. E hoje tá aí o Kergan, né? Então faz parte, acontece umas vezes as histórias assim. Ah, e classificou, e já também acabou com essa história aí de Big... Big nunca mais agora, hein? É agora. Você foi me cumprimentar agora lá, e ele falou... Já era a hora, hein? Falei lá. Ele falou isso ali? Eu vi que você falou. Deu uma risada ali. Filha da puta. Eu sou eu. Valeu, o cheesecake cai aqui hoje. Boa ideia, hein? Valeu, rapaziada. Obrigado pela torcida. Obrigado, Gal, todo o pessoal da trigo aí, toda a comunidade. Obrigado pela minha família, Letícia, te amo, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Tamo junto. Um abraço pra vocês. E até daqui, agora dá três dias, né? Três dias. Amanhã vocês não jogam, um dia off, dois, três dias, né? Dois dias de intervalo, e já começa de novo. MD, um... É reset, né, Oliminha? Essa vida é foda, velho. Essa vida é foda. Já tô nela faz um tempo, né? E você agora tem que aproveitar pra curtir um pouquinho, né? Aproveitar um, dois dias aí, celebrar a vitória, ver o que foi legal, o que nós tiramos de aprendizado. Daqui a pouco estamos no mesmo estresse de novo, Oliminha. O negócio é gostoso, é divertido, mas é estressante, tá ligado? Tem que continuar ainda. Vamos acreditar que a gente cai mais longe nesse campeonato, né? Até o pensamento que eu tive, acabei nem compartilhando muito com os amigos do time, mas quando a gente ganhou lá no primeiro Major nosso, não era um momento que, nossa, os caras vão ser campeão. Como é agora? Você tá jogando, você tem o sonho de ganhar e talvez as coisas vão pro seu lado, né? Então, tem que acreditar. Quem sabe a gente consegue, mais uma vez. Aí. Vambora, vambora. Valeu, Falenzão. Obrigado, Thay. Chega aí, chega aí. Oi. Beleza? Ah, agora sim. Ó, gostei do seu casaco, viu? Gostou? Ah, tá ligado, né? Tem que portar o kit. Ei, ganharam, classificado. Que alegria, hein? Eu não tô conseguindo sentir nada. Acabou o jogo ali, eu fiquei deitado na cadeira, sem energia nenhuma. Drenado. Drenado, drenado. Preciso comer, tô passando mal, não tenho energia nenhuma. Que isso? É, mas é o jogo, esse foi o jogo que a Bic colocou vocês bem agora no meio. Chegaram, jogaram vitória com o Vicente, boa, contra um adversário bom, né? Cara, sendo bem sincero, desde a contra a Gamer Legend a gente tava jogando um CS bom. Em nenhum momento a gente achou que a gente tava jogando um CS ruim. Sempre é aquele round decisivo. Aquele detalhe. Aquele detalhe. Contra a Imperial a gente conseguiu demonstrar muita resiliência. Contra a... Quadcard. Quadcard é a mesma coisa. E agora a mesma resiliência. A gente perdeu no nosso melhor mapa. Jogamos o Amirejo que a gente tava, sei lá, 2x8. E aí, pai, chegou na 2x2. Chegou na 2x2, não tem como. Pô, mano, muito feliz aí. Agora, descansar, porque agora vocês vão ter. Que é um bônus nisso também, porque, ó, é um dia a gente descansa e já vem a próxima fase. Se classificar, vocês vão ter dois dias, né? Amanhã e depois pra se preparar, pra descansar. É, hoje a gente vai tirar o day off. Você falou descansar? Não tem descanso, pai. Descansar? Você falou descansar, mano? Eu ouvi de longe. Aí, pra te falar, que tá a sorte pra muito time brasileiro que o CS Brasil começou, ganhava, classificava, levava a Eulimia pra jantar hoje. Não tem uma janta, um negócio? É direto treino. depois dessa nuque aí. Vai ter que treinar. É. Não, vamos ver o que a gente vai fazer. Ou você vai ser meu convidado, mano? Tá bom. A gente vai fazer ser meu convidado. Independente, não. Se for pra jantar. Se for pra treinar, eu tô out. Ficar vendo... É, tô vendo demo, tô fora. Aion. Aion. Ó, que ó. O que você acha? Ele não vai nem ferrando. Beleza, hein, Cid? Sou seu parceiro. Ei. Não, tô muito feliz só, velho. Manda teu recado aí. Quero agradecer aí a toda a torcida, a minha família, meus amigos que estão sempre apoiando. A vocês que estão aí mandando sempre energia. A tribo também. E tamo junto. A gente deu sangue e vai continuar dando sangue. Vamos nessa. Ei. Tá aí. Gote, gote. Skulls, estão falando... É. Skulls, o... Estão falando que você também... Congratulations. Muito obrigado. Ó, falando que você... Um dos GOATs da primeira fase. Porque tem o GOAT... Tem vários tipos de GOAT. GOAT de primeira fase de mês. Você já tá ali postulado. O chat citou muito o seu nome, pô. Tem que respeitar, né? Tá, legal. Começou agora mesmo, né? Na verdade. Vamos pegar agora as Pedrada. A gente tá perfumando bem contra as Pedrada agora. A gente sofreu um pouco com esses times um pouco inferiores. Cara, acho que a confiança tem que se manter de todo mundo. Acho que o time inteiro tá jogando muito bem. E... Muito feliz, né? De conseguir passar essa fase aí. Onde é essa? Mano, você tá jogando muito bem. Começou agora é nada, meu. Tem gente que já tá chegando em casa, meu amigo. Tá no meio da competição e vocês classificaram com um dia antes ainda. Mas a gente tá querendo muito esse playoff, tá? Esse playoff ali. A medalhinha na Steam vale muito. É verdade. Esse troféu vale muito. A medalhinha dourada vale muito mais. Então é isso aí que a gente tem que... Boa. ...torcer pra conseguir. Não, se depender de torcida, já estão lá, velho. Porque a gente tá... Tá torcendo muito, velho. É isso. É que essa fase é complicada que parece que você não tem... É... Tudo a perder. Parece que você ganha... Parece, pô, ganhamos, mas ganhamos de pouco. Aí você perde, é ruim. Então, pô, tem que dar uma comemoradinha também de leve. Com certeza, com certeza. É difícil. A gente brinca aí que a gente não vai dar mais cansado, mas, pô, a gente tá acordando cedo todo dia. Tá acordando... Primeiro jogo, né? É sempre... É osso. A gente ter... Estabelecer a rotina, assim, de conseguir preparar tudo. Então a gente tem que preparar no dia anterior, e às vezes no dia anterior a gente tá jogando até tarde, então não tem muito tempo de sono. Aí, pô, tô só feliz de... Esse trabalho duro que a gente tá colocando todo dia, nos treinos, na preparação, em tudo, todo mundo tá muito comitado, tá dando a vida. E só feliz de colher esses frutos. Olha, você pode chegar lá agora, quando fizer a reunião, você chega, você entra lá do Fallen, fala baixinho, pra ninguém ouvir, você só sente e fala... É, papai, tive que vir aqui pra fazer isso e você ganhar dos caras, hein? É verdade, né? O Fallen nunca chegaram na Big, isso daí é true mesmo, Nunca? Nunca. Caralho. Nem com... Essa notícia tá tão batida, que se pá no próximo confronto com a Big, vai ser essa notícia. Fallen nunca ganhou, já ficou. Pra sempre. Mas o Fallen amassou hoje, hein? Fala, amassou. O Fallen amassou muito. Ontem você foi MVP, hoje acho que foi ele. Ele jogou, ele jogou. Parece MVP, com certeza. Jogou muito, carregou a gente. Tá bom. Manda seu recado aí, então. Agradecer a todo mundo, a torcida maravilhosa da Fúria, meus amigos, minha família, todo mundo que acompanha. Que horas são lá no Brasil agora? Três. Três da manhã? Três da manhã. Tem pessoa torcendo ainda. A galera da madruga tem, pô, tem uma galera, moleque. É isso. Obrigado a todo mundo que tá torcendo aí, um abraço pra vocês, um beijo, salve pro Gal aí, pra tribo toda. Aniversário do Gal hoje. É mesmo? Ô, tamo junto, viu? Olha aí, esse presentão fica melhor. Aí, eu pedi aí. Bom demais. Eu pedi um último mapa tranquilo. Ele pediu de classificação. Ele queria um último mapa tranquilo, de aniversário. Foi tranquilo, Tranquilasso. Então, tá aí. Tá aí, ó. Sem comer. O presente tá entregue. Então vai lá. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, Rei. Parabéns. Valeu.